Música Estamos em uma das unidades do Naar e Israel para acompanhar uma manhã inteira de atividades. São 22 anos de experiência com a primeira infância e nós vamos acompanhar agora o trabalho deles. Música O berçário foi criado, começou na unidade dos jardins e a grande inovação foi o atendimento da primeira infância, zero a três anos. Hoje, os estudos de neuroeducação, Laís, nos mostram que toda a base cerebral é formada nos primeiros mil dias de vida. Olha a nossa responsabilidade. Música Hoje a gente continua trabalhando com grupos pequenos, o atendimento, digamos, é bem individualizado. Cada bebê, cada criança aqui tem sua história. Cada criança chega aqui com toda a sua família. E o nosso trabalho é, primeira coisa, o acolhimento. Que essa transição entre o lar e o berçário seja a mais suave possível. As famílias procuram a gente sempre com bastante antecedência, porque aqui, graças a Deus, a gente tem bastante procura. Então, quando elas procuram, a gente encaminha as famílias, os casos, sempre para a diretoria. Muitas vezes a gente encaminha para assistente social, dependendo do caso. Avalia a situação, encaminha se tem a necessidade de bolsa, se não tem necessidade de bolsa. É um trabalho de séculos, sabe por quê? Porque a gente tem que unir, a gente une a nossa tradição milenar judaica de 5.783 anos com os princípios da educação que se sabe do século XXI. Então, eu falo que eu tenho que juntar só 6 mil anos numa mesma história. E dá certo, porque aqui eles constroem uma história de afetividade, o desenvolvimento da cognição, da autonomia num ambiente judaico. Que eles me dão chegar aqui, aquele sorriso, aquele jeitinho. Quando eu encontro eles fora, numa sinagoga e tal, eles vêm correndo, abraçando-se, ter contato depois. Acho que é tudo. A gente trabalha com um modelo entre educadoras, que a gente chama, e moroto. Então, as educadoras, elas ficam o dia todo aqui com as crianças. A gente tem crianças que vêm meio período e tem crianças que vêm período integral. Porque também a gente está pensando o quê? Na carga de trabalho que essa mãe tem. Então, às vezes, a gente tem até horários especiais, porque depende muito do trabalho que a mãe tem. Então, nesse começo de vida, o berçário tem que se adaptar às necessidades da família. Aqui a gente aceita e adora voluntários. São super bem-vindos. A gente tem algumas voluntárias. Desde escola, que às vezes faz trabalhos voluntários com as meninas em época de bato. E voluntárias mais velhas também, que vêm, nos ajudam em horário de almoço. A gente adora, aceita. Eu geralmente ajudo no almoço, porque justamente tem alguns que já conseguem comer sozinhos, mas outros precisam de uma ajuda e tal. E também acho que daí as educadoras conseguem dar uma descansada nesse momento. Eu faço uma parte mais lúdica, né? Mais de brincar, que é o meu jeito. E eu amo. Chegamos ao fim dessa manhã super gostosa em uma das unidades do Nahar e Israel. E se você gostou do trabalho deles, entrem em contato e vêm conferir de pertinho. Eu vou ficando por aqui. Tchau, Mosaico!